E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação bem complicada que aconteceu com o meu seguidor que na verdade não é só uma né, eu vejo várias e várias situações aí e vou comentar sobre isso nesse vídeo de hoje, beleza? Então antes de eu passar o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Essa semana eu abri a caixinha de perguntas do meu Instagram e eu se deparei com a seguinte pergunta né, Sérgio, perdi meu carro com dinheiro de dívidas e apostas né, o que é que eu faço agora? E aí eu olhei pra essa pergunta e falei né, eu não vou responder essa pergunta aqui no Instagram, eu preciso de mais tempo pra comentar sobre isso porque é um assunto bem delicado e quando os assuntos são mais delicados eu prefiro gravar um vídeo aqui porque eu comento sobre todos os pontos né, e é importante vocês saberem que a situação desse rapaz né, não é uma situação que acontece, que é difícil de acontecer, isso é mais comum do que muita gente imagina né, como é que uma pessoa chega ao nível de perder um carro, de perder uma casa, de perder o dinheiro que tá guardado, de perder sua saúde mental, de perder seus amigos, seus familiares por conta de vício em aposta e quando eu falo vício em aposta, eu não tô falando só aposta esportiva não, é bingo, é jogo do bicho, é loteria nacional que é a principal de todas e existem muitas pessoas viciadas nisso, entre outras modalidades, cassino, aposta em cavalos e entre outras né, existem várias formas de você fazer apostas, de você poder viciar e muita gente fala, principalmente os viciados em apostas, pessoas que já perderam bens materiais por conta disso, elas falam que o vício em apostas é pior do que qualquer outro vício em droga, do que cocaína, do que maconha, do que outra coisa, porque o cara se sente né, no desejo de tá sempre apostando, sempre apostando, ele nunca consegue ficar sem tá com uma aposta em aberto, ele sente prazer em tá com a aposta em aberto, independente de qual valor seja, e aí é um problema porque quando você começa, você começa com 5, com 10, com 1 real, só que você vai sempre aumentando, principalmente se você ganha, você faz aquela primeira aposta e aí você tem a infelicidade de ganhar, e aí você aposta no bicho né, e aí você, próxima semana você tá apostando de novo, valores maiores, o prêmio que você ganhou, você bota de volta na banca, e aí, quando você vê, você tá apostando em valores mais altos do que o que você devia, esse é um problema grave, que dentro das apostas, ele entra principalmente ali, nas bancas físicas, onde os cambistas liberam a senha pra outros apostadores, e aí eu vejo muito, muito, muito jovem, muito adolescente, a galera da faculdade mesmo, aposta de 300, aposta de 500, aposta de mil, em um jogo, dois, três, e acaba perdendo o controle da situação né, pra o cambista é bom, porque ele tá ganhando comissão, e se o cara fecha no lucro, é bom pra ele também, mas chega um ponto de o cara não ter mais controle da situação, apostar em jogos que ele nem conhece, só pra tá com aquela aposta aberta, ter o prazer, e o cara não tá nem aí se a aposta perdeu, ou se a aposta foi ganha, ele nem comemora mais se a aposta foi ganha, porque ele quer tá sempre apostando, e todo dia tá lá apostando, então, muita gente não consegue se identificar que chegou a esse nível, e é difícil pra pedir ajuda né, muita gente leva 5, 7 anos nesse vício compulsivo de aposta, e perdendo muita coisa, ajuda até procurar ajuda, até em perceber que tá no vício, então, se você chegou a um ponto que você não consegue controlar, né, é muito importante você primeiro procurar ajuda e tentar se segurar um pouco mais, principalmente nos valores apostados, porque nesse exemplo desse cara que perdeu um carro, ele apostou mais do que ele devia né, se as condições dele é, por isso que a gente sempre fala, trate isso como investimento, não trate como aposta, não queira acertar todos os jogos, não queira recuperar a aposta, porque é nesse ponto que o cara se perde, né, é nesse ponto que você se descontrola emocional, entra em modo tilt, e aí vai caçar jogos que você nunca viu na vida, vai apostar valores mais altos pra recuperar, e você vai se perder, então, trate isso como investimento, respondendo a pergunta do rapaz lá que perdeu o carro, cara, perdeu, perdeu, se você for querer botar, se seu carro valer 40 mil, e se você for querer botar uma aposta de 40 mil, pra tentar recuperar, você só vai entrar numa bola de neve cada vez maior, esqueça o que já passou, o que você tem que lembrar é a partir de agora, sua postura tem que ser diferente, você não pode apostar mais do que você deve, separe 500 reais pra aposta, e trate aquele dinheiro ali como se fosse a sua empresa, né, a gente sempre fala aqui, tem vários vídeos aí sobre gestão de banca, mas muita gente não presta atenção, o cara só quer apostar, 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 cada dia mais, todo dia, toda hora, a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, o cara quer colocar uma aposta num jogo de madrugada pra acordar, e receber ali a notificação se a aposta foi ganha ou perdida, então, é por isso que a gente sempre fala, né, gestão de banca sempre, é por isso que a gente fala, não queira recuperar a rede, é por isso que a gente fala sempre, não aposte mais do que você pode, é por isso que a gente fala, trate isso como investimento, é por isso que a gente fala, filtre bem os jogos pra que você não queira, deixe de fazer outras atividades, pra tá só fazendo aposta, 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 você tem que jogar bola também, você tem que namorar, você tem que ir pro shopping, você tem que ir pro cinema, você tem que fazer outras, jogar videogame, sua vida não vai ser só isso não, cara, entendeu? Então, leve isso como aprendizado, pra que você possa fazer diferente, e que você possa ensinar pra outras pessoas também, às vezes você vê outro cara do seu lado fazendo, e pra ele tá dando certo, aí você começa a fazer e não dá certo pra você, e você se ferra, entendeu? Por isso que é importante cada um olhar pro próprio nariz e ver sua própria realidade, ver sua realidade e tentar fazer as coisas diferentes, não é porque fulano deu certo que você vai fazer igual, que o cara vendeu um carro pra fazer uma aposta e dobrou o dinheiro, e aí você vai fazer igual e vai dar certo com você também não, né? Você tem que ser inteligente, você não pode ser burro também, né? Espero que esse vídeo sirva de aprendizado, né? Não seja como ofensa pra algumas pessoas, porque tem muita gente que ganha dinheiro em cima do vício dos outros, e outra coisa, né? Se você tá passando por isso, ou conhece alguém que passa por isso, passe a real pra essa pessoa, ou então caia na real logo, porque senão você vai se frustrar muito, porque senão você vai continuar perdendo dinheiro, você pode até perder sua vida. O cara que deve na banca física, o cara que deve o jogo do bicho, né? O cara tá lá, apostando, apostando, aposta a vida toda, daqui a pouco ele começa a apostar mais do que ele deve, aposta fiado, e aí? Começa a receber ameaça de morte. Quantas pessoas não já receberam ameaça de morte por causa de dívida de jogo, né? Pra chegar a esse nível, o cara tem que estar num vício muito grande, e é num piscar de óleo. Por isso que você tem que se controlar, tem que ter tranquilidade, colocar valores baixos, e é isso, beleza? Acho que eu falei demais, acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria passar em relação ao vício no jogo, né? Vá buscar ajuda, e não faça aquilo que você sabe que é errado, porque você sabe que é errado, mas você faz porque você é temoso. Então, aprenda com os próprios erros também, não seja burro de ficar insistindo nos mesmos erros, senão você vai perder sua vida, e o pior, né? Vai tirar o sono das pessoas próximas a você, de sua mãe, seu pai, seus familiares, e aí tirar o sossego deles por uma besteira sua, isso aí não é certo, né? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.